Foi reconhecido o corpo do homem que estava no IML, Instituto Médico Legal de Januária, deste sábado, vítima assassinado ocorrido no bairro Novo Milênio. Trata-se de Carlos Antônio Fagundes de Barros, 27 anos, natural de São Paulo, com residência no bairro Jardim Estela, em Januária. O reconhecimento aconteceu por meio da esposa, conforme apurou a delegada de homicídios, Gessiane Soares. Bom, inicialmente, através dos trabalhos de investigação, nós apuramos que a vítima era usuário de drogas e que no dia que ele saiu de casa, no período da tarde, saiu com a bicicleta, na intenção de procurar uma casa para residir com a Amásia. E isso segundo a própria Amásia da vítima, que prestou declarações na data de ontem. E depois disso ele desapareceu. Então, tudo leva a crer que a motivação do crime seria um possível acerto de conta em relação ao tráfico. Nós já instauramos inquérito desde segunda-feira. Já foi... a equipe da homicídio já está em campo, realizando esses trabalhos. A gente agora está tentando apurar a motivação do crime, as circunstâncias em que ele ocorreu e, principalmente, a autoria. Já temos dois suspeitos para serem averiguados e, tão logo confirmado a essas suspeitas, serão tomadas providências com relação aos autores.